Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game Vídeo novo se iniciando, tô goando na área Tamo aqui numa cadera de futebol Famosa até play ball Play ball, é pompeia Tô indo gravar um vídeo com o Falcão, mano A lenda, a pureza, o... Esse é o puro, mano A galera comentou que a palavra puro tá perdendo a essência Beleza, vou falar, essa corrente é pura, é ouro E agora a palavra pureza eu só vou utilizar pras pessoas puras realmente de coração Eu leio todos os comentários Muitas vezes você fala, pô, o cara não tá me ouvindo Mas é difícil você evoluir da noite pro dia Algum erro ou alguma atitude errada Tô aqui pra evoluir Tô aqui pra estar junto com vocês Tô aqui na brisa do pré-treino Tô aqui pra um gênio Tô feliz Tão feliz que eu meti um motivacional pesado no Telegram Falando um monte de coisa Meu Telegram como se fosse meu diário Tô triste falando no Telegram Tô feliz lá no Telegram Tomei no Google lá no Telegram Tô uma ferramenta muito foda que eu tô utilizando O link tá na descrição Se você utiliza o Telegram Se você ainda não te deu o Telegram Poderia patrocinar nós, né? Tomei de Free Fire Carro oficial da nossa mansão Grey Né? Nosso Camaro amarelo Quitado Felizão Tomei aqui com o Thomas O Matido Thomas Thomas que participou aí da Carrossel A gente vai gravar um videozinho Pro canal do Falcão Eu particularmente não sei o que a gente vai gravar Mas a galera toda Ela é toda uma equipe, mano Tô com a camerazinha aqui Os caras com a equipe Trouxe minha chuteira Da Puma Bicola E vamos ver no que dá Tomei energético aqui, mano Fiquei brisado, irmão Ultra energia, hein? Mas tomei logo dois, né? Sou mal dois Sou mal E aí, pai Por que você tem fama de faminha, pai? Não Quem colocou a fama de faminha Vem foi você, rapaz Tocou uma bola Tipo assim Se você tá na frente do gol Você tem que tocar a bola Mas você toca a bola? Eu chuto, meu O meu objetivo é Então você também não toca Mas o meu objetivo no jogo É meter dedão E o meu objetivo no jogo É fazer gol E aí, joga pro Falcão já, mano Ixi, já tenho uma história Pro Falcão já Joga bem, hein? Não, joga não, pô Quase nada Não, é um absurdo O que você vê esse cara fazendo, mano Você não vê lugar nenhum E ele tá em forma física top ali, né? É, mano Você pensa Eu fico olhando e pensando Tipo É um cara que fez uma história Igual o Pelé fez uma história E a gente tá do lado dele Tá gravando vídeo Vai ter um monte de coisa Pra mostrar pros nossos filhos Netos Cara, eu joguei pro Falcão, pai, ó Isso é louco, mano Então vamos lá, ó O bichão tá lá em forma, véi Em 2018 Final do ano Ele me deu uma carretilha Em jogo? Em jogo Eu não fiz jogo em final do ano Era amigos do Falcão Contra amigos do Não, amigos do Denilson Amigos do Ronaldinho E aí Ele começou no meu time Depois ele foi pro time do Ronaldinho Me deu uma caneta Me deu um chapéu Mas eu não ligo, né? O problema é ser seu tomado Toguro Aí eu fico preocupado Mas o meu objetivo Não é dar drible Eu até falo A gente tá jogando de quarta Hoje tem jogo, inclusive Nossa O Kevin vai colar O Henrique de Ferraz vai colar O DJ E é o que eu falo, mano O importante do meu time Não é driblar É fazer gol, pai Gol ganha campeonato É isso Então na faculdade lá Eu participei de dois campeonatos Da minha vida Um foi Fatec, Inter Fatec Inclusive fomos campeões Inclusive dois gols meus aí De dedão Mano, não sou o cara bom Não sou o cara que dribla Mas o meu objetivo é Tocou a bola Colou E meteu o gol E aí, Falcão Tá bem, pai? E aí, Thales, tudo bem? Primeiramente, pai Vamos com o X1 É uma honra estar do seu lado aí Estamos aqui pessoalmente Até que enfim E pô, vim aqui pra gravar Com o Toguro pro meu canal O que você quer? Quero X1 X1, né, pai? É uma honra, né? Já que eu não pude jogar bola Ao seu lado profissionalmente Foi uma brincadeira aí É só o começo A primeira de muitos Pra ter certeza Eu reparei, pô O seu porte físico Você treina a musculação? Treino nada Bem, muito pouco Eu treinava muito quando eu jogava Eu tenho uma memória muscular Pela minha rotina Eu não consigo muito Gostaria de fazer mais Mas se eu faço 3, 4 treinos Eu recupero muito fácil Perco fácil Eu não tenho uma rotina de treino Mas sempre que dá Eu faço treinamento E qual o segredo Pra manter a barriguinha? Então Porque eu vejo muito jogador Que tipo, tá em off Mas pô, o cara O grande segredo foi De ter muitos amigos Que pararam de jogar E desandaram E o ex-atleta Você muda a rotina de treino Se você engordar Você não volta Então como eu tinha Um planejamento Pós carreira de eventos É até Em respeito ao meu público Manter a forma Então eu tô com 43 anos Faço, rodo o mundo inteiro Fazendo eventos Porém correndo Fazendo tudo que eu fazia Quando eu jogava Então a minha ideia De treino E de manter o shape É manter O quanto mais eu manter O meu porte físico Mais eventos eu vou fazer Então eu quero fazer Pelo menos mais 3, 4 anos Então é importantíssimo Mandar o corpo Porque depois que desanda Não recupera Quem cuidou da sua carreira Pensando nisso É você mesmo Ou teve uma pessoa Te orientando Pô, manter a parte físico Que prolonga Eu mesmo Eu que sempre cuidei Das minhas coisas Meus contratos Eu que resolvo tudo Que determino tudo E quando eu parei de jogar Eu já tinha Os últimos 2 anos jogando Eu já tava meio que Desenhando Esse formato de eventos E quando eu parei de jogar Como ia ser o meu grande produto Minha grande empresa É meu corpo Então eu tenho que cuidar disso Pra que eu possa Como eu sempre faço 2 meses e meio De eventos no Brasil 1 mês internacional 2 meses e meio Brasil 1 mês internacional Então é até Por respeito ao meu público Manter a forma física Eu acho que eu vou Essa parada serviu pra mim Que a galera me cobra muito Shape, shape, shape Até eu sentir um pouco Sem graça aqui Você falar que Respeito ao seu público O shape tem que estar Caraca Eu tô desrespeitando O meu público aí Então Galera Vamos voltar pra Não, mas eu tô Fofinho Então galera Vamos voltar pra dieta Vamos voltar pros treinos Porque eu vim aqui Pra gravar um jogo De futebol E acabei me motivando Com a Com essa Pô, me motivei Pai, sinceramente Que bom Fico feliz Porque Poucos ex-atletas Se mantêm Fazendo eventos E fazendo jogos E quando vai um ou outro Chega lá Pô, o cara Fulano tá com 300 quilos Pô, não tá correndo E como eu sempre fui muito Sempre me cobrei muito Na minha carreira De sempre querer ser o melhor E quando veio os eventos Pós carreira Que foi uma coisa Planejada por mim Eu não podia chegar Num evento Nos ginásios Pelo Brasil E pelo mundo Gordo Não correndo Então acho que É um respeito A minha empresa Que é o meu corpo Então hoje Eu parei de jogar E o meu grande ganho São as marcas Claro Só que porém Meus eventos também Então hoje por mês Eu faço 10 a 15 eventos Claro, esquecendo a pandemia Na normalidade Eu faço 10 a 15 eventos E internacional também Quando você chega E informa O pessoal fala Pô, que legal E você tá falando isso pra mim É uma resposta Do que eu pensei também De tá em forma Respeitando o meu público Quando eu vou jogar Eu vou correr Eu vou dar bicicleta Eu vou dar caneta E vou tá em forma Então o público Repara muito nisso Dá pra aprender a jogar bola? Você acha que dá pra Tipo um cara Ou é dom? Você nasceu com dom Aprendeu a jogar bola? Então O meu estilo de jogo É dom Porque nem todo mundo Eu até brinco Que se eu não existiriam Os zagueiros Todo mundo ia ser Habilidoso Mas dá pra você Melhorar situações Que vai fazer você Um zagueiro bom Posicionamento Ser grande Ser alto Já faz diferença Agora habilidade é dom Dificilmente você vai aprender A ser habilidoso Você é fã do Cristiano Ronaldo? Sou muito fã do Cristiano Ronaldo Tive o prazer de conhecer Ele encontrar Algumas vezes Do Messi também Mas eu acho que Pela conduta do Cristiano Profissional que ele tem De ele ter quebrado E tá Porque o Messi É uma coisa natural E o Cristiano Ele se transformou Só qualquer um podia se transformar Só ele conseguiu Então quando eu tenho que votar Eu sempre voto 50,01 pro Cristiano 49,9 pro Messi Eu perguntei isso Porque eu acompanho muito O Cristiano Ronaldo E ele tem esse ar de treino Também Eu acredito que ele Poderia aposentar E vai manter a forma E faz a vida Com certeza Ele se programou Para ser assim Então isso é muito legal Ah mas Todo mundo fala O Messi é natural O Cristiano Ronaldo Foi feito assim O que que outros fizeram igual a ele? Porque ele é diferente Ele fez Ele quebrou etapas É como você falou Ele é um cara Que quando parar de jogar Com certeza Vai ser um exemplo De que vai ter uma forma Assim como o Cafu Como o Zé Roberto Que realmente são Pessoas fora da troca Dá por uma esquelação Para o seu time Cristiano Ronaldo ou Messi? Rapaz Aí você me quebra Mas eu colocaria o Cristiano Ronaldo Cristiano Óbvio né Tranquilamente Então é isso galera Vamos rolar um X1 aí Rolar uma brincadeira Vou aquecer ali né Se não Pode aquecer Pode aquecer Que o cara está em forma Caralho Isso aí motivado galera Tapa na minha cara Pode dar Pode cobrar agora A partir desse Estou sem graça Sem graça A hora que ele falou Que o shape dele Respeito aos seguidores Devo para vocês Pode criticar Pode meter bala Fuzil E primeiramente Estou muito realizado Muito feliz De estar pisando No mesmo campo Até só de pisar No mesmo campo Com o Falcão E humildade pura O filho dele está ali O Enzo Só de estar junto Com essa galera Para mim é Já ganhei Não digo minha vida Mas Pô eu vi esse cara em vídeo Vi esse cara Em Youtube Em Instagram E hoje está do lado dele E ele falar Frente a frente Comigo E a gente troca Mensagem no Instagram Esse jogo aqui Essa brincadeira Era para ter marcado Faz tempo Eu tenho Eu tinha Tenho na realidade O mesmo patrocínio que ele Que é a Óticas Gas Inclusive está com Um projeto muito enorme Por vir A gente deu uma segurada Por causa da pandemia Mas Não era nem para eu estar falando isso Mas eu vim algo maior Algo grande E ele tem o mesmo patrocínio Que eu não sei Se ele tem ainda Mas o nosso Está em processo De vir algo maior Então Mano Sou grato Sou feliz E hoje eu aprendi Confesso Aprendi Eu preciso Não é justificativo Eu sou um empreendedor Porque Igual o Falcão falou Ele vive de evento Mais que eu Muito mais que eu E ele está em forma Eu não estou zoado Mano Cara Estou zoado Estou zoado Estou zoado Eu me sinto zoado Eu não consigo Me tirar a camisa Que me sentir à vontade Então a partir de hoje Eu vou me controlar Mais minha comida Eu vou me segurar Mais esse ano E 2021 Janeiro Tocou fogos Eu já vou estar Preparado aí Para a gente iniciar Um processo de shape Essa é promessa Se eu Não cumprir essa promessa Pode anotar Gravar Se em 2021 A gente não botar Um físico Competitivo Para a gente competir Vocês podem Desinscrever Do meu canal Promessa Então mano Fideriza aí Falcão mereceu o like Cara é humildade Só da gente estar aqui Tudo isso é graças a vocês Tudo isso é Toca bola